O radar visa coibir o avanço no sinal vermelho no cruzamento e melhorar a segurança nas imediações, uma vez que há uma escola por perto. A partir de hoje, os radares que foram instalados no cruzamento da Prefeitura Chagas com a Santa Catarina começam a multar os motoristas que transitarem acima da velocidade permitida, que é de 40 km por hora. O secretário de Defesa Social afirmou que foram mais de 1.200 autuações em menos de um mês. As infrações variam de excesso de velocidade a transitar com o veículo mesmo com o sinal fechado. Em período educativo, esse radar mostrou mais de 300 avanços de sinal que continuaram a fechar o cruzamento e também quase 1.200 passagens em alta velocidade nessa via. Ainda de acordo com o secretário, o objetivo é facilitar o trânsito e diminuir o número de acidentes, principalmente em um local onde há bastante movimentação de crianças. O objetivo principal é conter o avanço de sinal, que faz o fechamento dessa via da Prefeitura Chagas com a Santa Catarina. Geralmente, eles avançam o sinal e aí fica o congestionado. Então, o principal é esse e depois conter a velocidade aqui, porque nós temos uma escola logo na esquina e os carros passam em alta velocidade em frente à escola. O valor da multa para quem não respeitar a sinalização pode variar de R$ 100 a R$ 500, dependendo da velocidade excedida. Sansão reforça que em breve a Prefeitura pretende melhorar ainda mais o trânsito no trecho, com a sincronização dos semáforos. O material que foi adquirido é um material de qualidade muito inferior e ele não aceita uma programação. A gente faz a programação, ocorre uma chuva e ele desprograma. Tem que chamar a empresa de novo para fazer a programação. A gente vai agora adquirir material de qualidade superior, que vai poder fazer até a programação remota, a programação de dentro do Demutran, a gente vai poder fazer a programação desses semáforos. Então, acredito que vai melhorar muito a qualidade do trânsito aqui na cidade. Os motoristas aprovaram a implementação do radar e admitem a necessidade do equipamento no local. É importante, né? O que vem para somar com a diminuição de acidentes, né? É importante para nós. Eu acho legal, eu acho bacana. Por causa que aqui na escola tem as crianças, né? Então, acho que foi uma coisa positiva, assim. Eu sou a favor, sim, porque hoje existe muito motorista imprudente, que abusa um pouquinho e que com isso acaba acontecendo alguns acidentes que poderiam ser evitados, né?